Eu tá vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, tá que são carinhosa, ei, ei Eu tá vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, tá que são carinhosa Bebendo o vinho, quebrando as taça, fudendo por toda casa Se eu divido o maço eu te amo desgraça, te amo desgraça Bebendo vinho e quebrando as taças Fudendo por toda casa Se divido ou maço Eu te amo, desgraça 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 Fudendo no banheiro do bar Ninhagados Gritando que a cidade é nossa Fudendo no banheiro do bar Ninhagados Gritando que a cidade é nossa Te amo, desgraça Nosso ódio pelo mundo é parecido Ser nua pela casa é tão lindo Basta a gente fuder, eu vi, tava fudido Trânsito quanto tédio de domingo Paredão batendo E ela dançando, os cria passam droga Polícia passando Não há briga entre nós, mas vivemos brigando Vivemos brigando Minha preta é rainha Por isso eu não perco o trono Minha preta é minha Eu não perco o sono Oral na minha mulher Minha oração Oral na minha mulher Minha oração Quebramos outro colchão Foda-se, transa no chão Até que a morte nos separe Eu morro em tua prisão Bebendo vinho e quebrando as taças Fodendo por toda casa Se eu divido o maço Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Bebendo vinho e quebrando as taças Fodendo por toda casa Se divido o maço Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Eu te amo, desgraça Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Estilo Fagner Estilo cachorro Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo São várias fãs Mas amor Se acostume Nem a morte me chama Mas quem sabe Você tem ciúmes Carnaval, carnal Entre as esquinas Traita Só puxa prazer Mas molhada Que Veneza Me afunda em você Me chupa no carro Roubado 99 foda Foda pra caralho Relação te cobra Igual dinheiro emprestado Cerveja quente Outro trago Certo pelo certo Fui objetivo Ela falou objeto Se faz mais falta Que o Felipe Melo Sou paciente Mas Tem coisa Que eu não espera Bebendo vinho Quebrando a taça Fudendo por toda casa Se eu divido ou maço Te amo, desgraça 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 Te amo desgraça Eu sou isso! Eu sou isso!